Opa! E aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem? Eu também tô bem? Mais uma vez que eu ia perguntar E aqui, como vocês pediram, essa vez vim trazer aqui o primeiro episódio, o episódio piloto de Reluva Boss, tá? Eu tô pegando aqui pela FanDubi Extreme e eu preciso de muito de vocês aqui pra me darem um apoio, tá bom gente? Por onde cês querem que a gente assista? O que vocês mais gostam e que vocês recomendam? Porque eu tava dando uma boa pesquisada aqui, certo? Certo? E eu sei que a gente tem aqui a FanDubi Extreme, a gente tem o Verdinho Miúdo também Que tem um trabalho, parece que, bem, bem bacana mesmo E ele tem aqui os... Ah, deixa eu até tirar pra ficar mais fácil pra vocês verem aqui Ele também tem aqui alguns vídeos e tem, parece que, o Studio Cartola que também trabalha com isso Então a gente pode dar uma olhadinha aí e vocês verem o que vocês acham mais da hora Tava dando uma boa olhada aqui na FanDubi Extreme, né? Que também já trabalha com isso já há um bom tempo, é bem reconhecida nesse cenário Mas eles não têm os episódios aqui completos Parece que eles tiveram algum problema, não sei se foi com dubladores, não sei Não posso falar, tô especulando só E eles tiraram do ar Então aqui a gente tem alguns re-ups, né? Que a galera re-upou, né? E eu vou assistir, pelo menos por enquanto, essa versão do re-up aqui E aí vocês me dizem se vocês preferem assistir pela FanDubi Extreme Pelo Verdinho Miúdo Por onde vocês preferem assistir? E parece que essa versão da temporada também não tem pela FanDubi Extreme, né? E aí, rapaziada, o que vocês preferem? Me digam aí, tá bom? E também quero agradecer a eles, os membros do canal, muito obrigado por esse apoio incrível Lembrando que são eles que vão ter o canal de perto, se vocês se tornarem o mesmo canal E falando, inclusive, se tem mais de membro do canal É bom destacar aqui também, claro O Aloysia e o Davi Mitora, por esse apoio incrível Mas também que hoje vai sair dois episódios, tá? Pra quem é membro Ou seja, vai sair o episódio piloto Pra ver se vocês gostam da ideia, tá? Só vai continuar se vocês gostarem da ideia E vai sair também o episódio de Haluvaboss Para os membros, o episódio número 1 já vai sair para os membros Se vocês gostam da ideia de trazer um espado pra eles, tá bom? Sem muito mais nada, bora lá Bem-vindo a Inpsity Sala da IMP Estamos em reunião Beleza, tá? Eu sei que os negócios estão em baixos ultimamente Mas não tô culpando ninguém, ok? Sem nenhum nome em mente, né? Mal que se... Enfim, alguém por acaso poderia ter alguma ideia Que poderia ajudar a gente a alavancar os negócios de novo? Inclusive, rapaz, eu tenho Que tal o Lava Jato? A gente tá no inferno Inclusive, é importante falar Se você pulou esse comecinho que eu falei aí Volta, porque é importante Precisa de sua ajuda E número 2 Isso aqui é no próprio YouTube Será que se eu tirar a opacidade Vai dar tudo certo, mano? Dá pra gravar assim? Será? Porque aqui no próprio YouTube, né? Aí Vamos tentar fazer sem, vai Vamos ver como vai ficar Se der problema Porque aqui não é a versão original do Fandube Extreme A gente vai querer se remover, né? Mas vamos ver Eu acho que por ser no YouTube deve dar No Miri, ninguém liga se o carro tá sujo ou não, ok? Ah, que tal um letreiro? Não temos verba pra bancar um letreiro, senhor Valeu pela ajuda, Mox Ainda bem que você tá na reunião Por acaso esquecendo o tipo de serviço que a gente faz Ah! Ah, os velhos tempos Não precisa me lembrar disso E recordo que você gastou metade do nosso salário Em um jingle de TV horrível na semana passada E ainda pagou um canal pra exibir nossa propaganda Por três horas seguidas Que até agora Ninguém assistiu Ah, com licença Qual o problema de termos um jingle fodão, hein? É uma distração no meio de toda essa merda que a TV passa Todos amam música, chefe Exato, Mili Teoricamente eles são imps, né? Que eu não manjo muito Mas se não me engano Imp é uma... É uma demologia, né? Um tipo de demônio de baixo escalão, né? Estamos basicamente em um musical Você vai estragar os meus sonhos de participar de um musical como meu pai? Senhor Porque agora tudo que eu vejo é o arrombado do meu pai Estragando os meus sonhos E me pedindo de ser quem eu sou de verdade Quer acabar com os sonhos dele, Moxie? Eu O que? Achei que eu te conhecesse Eu não posso acreditar, Moxie Depois de eu ter nomeado você o funcionário do mês Tá, senhor Desculpa Mas um jingle de TV não é comparável a um musical de teatro Ninguém gosta de jingle Eu gosto Não Não concorda com ele na minha frente Olá, eu sou o Blitz com o Mudo E eu sou o fundador da INB Você é um cuzão que foi enviado para o inferno A um anjinho que se fudeu Por causa de um cuzão Depois de eu ter matado a minha esposa Por causa de um entregador arrombado Pra minha surpresa eu vim parar aqui no inferno Isso depois do estado de Ohio me matar Eu queria mesmo aceitar o cacete daquele rapper Filho da puta que me viu escondendo Pra sua sorte Temos os profissionais que possuem acesso ao outro mundo E agora podemos realizar o seu pedido De acabar com a vida de alguém que te fudeu Quando você ainda estava vivo Se você tem uma pendência aí Não liga pra descensação E incríveis matadores profissionais Nossas mortes tem granadas e pessoas enforcadas Os incluem matadores profissionais Mandamos muito bem Porque viemos do Orlen Doutor ele tá indo pro saco Joga o palco de água Droga ele não respondeu Merda Eu não vou perder outro não Cara parece Afasta Puta merda Funcionou mesmo Mas o cara é errado? Bom estado estável Mas ele vai precisar de cirurgia Agora qual convênio Vocês aberrações têm? Mas que porra é convênio? Agende um fim Eu só queria ressaltar Que foi culpa da Luna Que o nosso plano deu errado Porque ela não nos deu as informações corretas Sobre o alvo É bem simples Vai sentar num pau Mox Sinta você num Pá 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 Passazinfos Aí a gente não culpa a Luna Pelas bostas que a gente faz não Viu? Ela não fez nada de errado Essa Luna é enorme Tá de sacanagemzinho Ela é péssima Ó a lobaça Alô IMP Luna Eu fui espateada Chama a Luna Feliz aniversário de adoção Luna Trouxe um presente pra você Isso aí é a cor da sífilis? É Não Então eu não quero Desculpa Era o Aranhas Que merda Licença Você que imprimiu esse panfleto Pra eu emagrecer? Não Quê? Por que que alguém iria me mandar isso? Pô, tá O chile é mal magro Você sabe por quê? Olha pessoal Eu tô pegando essa salada aqui Porque eu tô com uma ressaca Pra lá de zoada Que não passa Mano, é mal que a geladeira, velho Por que você tá bebendo Em uma noite de dia útil? E nem foi só de noite Eu acabei hoje de manhã Esse aí é meu almoço? Olha, quer saber? Eu não vou deixar passar esse descaso Eu vou explodir a porra toda! O que é isso? Ô Blitz Aquele passado carado Tá no telefone E quer falar com você agora Parece que ele quer dar uma zinha Ah, mas que merda Foi só uma vez Se eu não tivesse transado Com aquele pusão privilegiado A gente não teria acesso Ao mundo dos vivos É o quê? Peguei o livro Peguei o livro Mas que livro pesado da porra Ah, mas cacete Desculpa, peguei seu marido Blitz Eu já te ouvi Vem que posso ser útil agora, Estelos Tem um certo candidato político Que anda causando discórdia Dentre os meus funcionários Ele anda falando Que o aquecimento global existe Não existe? É, existe Mas mais pessoas vão morrer Se ninguém fizer nada Caraca, eu tô tão Só de jovens É, tem razão Pior que faz sentido Pô, até agora O design que eu mais gostei É o do patrão mesmo Do patrão eu fico com fome E quando eu fico com fome Eu tenho vontade De pegar o seu c*** E colocar dentro do meu c*** E depois Eu vou usar todos os meus dentes Pra tirar a sua E depois Eu vou fazer você chorar Que nem um bebezinho de m*** Seu filho de uma p*** Ah, gente Selecionar Come isso Sabe aquela ponte em cima da rodoviária? Sei Cague em cima Olha o ponto é Pô, a loba é A loba é A design da loba é legal também Tá ligado? Mas é uma loba, né? A gente não vai ser a primeira vez Não vai ser a última vez Que a gente vai ver um lobo Antropomorfo Antropomorfo Lobisomem Uma lobisgirl Uma O mais importante dessa família Que a família fica sempre unida Não somos uma família, senhor Você é o chefe E nós os empregados E você a trata como se fosse uma adolescente depressiva Tá mais pra uma sem teto viciada em metanfetamina Que atende o telefone Isso foi ofensivo? Se não fosse o sem teto Eu não teria metade da diversão que eu tenho nessa vida Dinheiro é legal Satã os abençoe Aproveitando que você tocou no tema Família Será que dá pra parar de perseguir eu e a Millie Quando não estamos no escritório? Qual é, lindinho? Nem é grande coisa Ah, eles já são um casal pelo visto Que? Amor, me passa manteiga? Claro, lindinho Alerta de spoiler Ela tá derretidinha em você Qual a graça, amor? Seu cozinho é meu? Por quê? Por que na nossa geladeira? Tava sonhando o quê? Eu tava sonhando Que os meus pais estavam sendo assassinados E agora Eu quero voltar pro sonho Ah, que bonitinho o casal Ô caralho, você tá filmando a gente? Só para com isso Não vejo problema Ou tá escondendo alguma coisa Não Você engravidou ela, né? Senhor, o jeito que você age e fala São totalmente inapropriados Calma, amor Você vai ter outro ataque de pânico Eu tô calmo Shhh Calminha Olha, eu não fico me intrometendo No bate-bola que vocês fazem fora daqui Então não me julguem Ah, mas eu julgo sim, senhor Até demais, na verdade Mô, auxilia nosso chefe Nananami, tá tudo bem O seu marido tá sendo Como eu digo Sem ser ofensivo Retardado Que isso? Usar essa ofensazinha Faz você ficar melhor Nessa sua vida De solteiro Triste Pior que faz sim A única razão de ser casada É porque você é fácil de manipular Não é não, sua vadia Não fala assim como É recepcionista Sim, eu sou Ah, cala a boca Você tem sorte de tá vivo Ah, essa empresa é uma bagunça Beleza, bora voltar a falar da minha roupa Ninguém tava falando disso Eu só tô tentando não deixar a peteca cair Como é que eu tô? Tô bonitão, né? Foi uma merda eu ter que fingir que eu estava em coma Só pra vocês não terem que me matar Mas agora eu quero isso Eu quero morrer Você é um palhaço egoísta de merda E eu sou uma criança que deveria gostar de palhaços Até dos bizarros com você Isso é a bosta da criança? Não, moleque Isso não é Se eu quiser ouvir as merdas que você fala Eu arrancaria o seu cú E mesmo assim sairia menos bosta Ei, olha como você fala com o meu marido Quer dizer que o par de chifres é seu marido? Achei que você era uma puta Mas não pensei que o preço estivesse tão baixo assim E você? O que? O que que tem eu? Nada não Não fala com cachorros Prefiro que... Caralho Não fala com cachorro Nossa, você é um belo de um cuzão, hein, moleque? É, ele é um merda Moleque chato do caralho Ah, porra! Acabei de receber uma mensagem do cliente Parece que o alvo era ele o tempo inteiro Quem? Ele Eu? É Ele quer que a gente mate uma criança mesmo? Foi o que ele disse Bom, se ele diz... Reze pra subir direto! Sabe, pessoal? Eu quero mostrar que essa empresa pode realizar coisas que todo mundo pode fazer Como matar pessoas Então, nós da IMP prometemos que vamos terminar o serviço inacabado Ou não receba seu dinheiro de volta Porque vamos fingir que nada aconteceu E não adianta ficar ligando pra gente Pois não ligamos pra você Sabe, eu sei que esse garoto era só nosso alvo Mas Era só uma criança É importante que lidemos com o cadáver de uma maneira bem respeitosa Pelo amor de Deus Se você viu meu Wadizinho Por favor, ligue para nós De nada Acabou de jogar o cadáver Tá, rapaz E aí, o que vocês acharam? O primeiro piloto de reluva É só torcer o piloto primeiro Da outra vez, torcer o piloto por último Agora torcer o piloto primeiro Eu gostei, cara Achei interessante a ideia Vamos ver como é que vai ser, né? Parece Esse aqui parece ser um pouco mais violento que o outro Porque o Hasmin Hotel era sobre redenção, né? Isso aqui é sobre assassinatos Então vamos ver É, não sei se ele estiver falando essa palavra Não sei como é que vai ser É, mas eu gostei Achei interessante a ideia Lembrar para vocês também Que já vai ser o episódio número 1 Para quem é membro, tá? Então você é antecipado Então considera o seu membro Se você quiser ver tudo antecipado no canal Não só o Halu Vou até mais conselhos em Steve Universe As coisas que as minhas tem Eu ainda vou trazer mais coisas que as minhas Eu até que vocês gostaram bastante E também está assistindo a Casa da Coruja Conosco, tá ok? É, lembrando para vocês Comentarem aqui embaixo Vocês acharam Se vocês querem mais Só vou trazer mais Se vocês quiserem mais mesmo Tem que ter bastante comentário Bastante likezão, tá bom? E também é importante Eu vou deixar claro para vocês Que onde vocês gostaram Que a gente assistisse dublado, legendado Pela Fandube Pelo Pelo Verde Miúdo Se não me engano O Estúdio Cartola também tem O Estúdio Cartola Essa temporada A segunda temporada Ah não, eles tem a primeira também Não sei por não Vocês gostariam de assistir Eu sei que é bem complicado Parece que tiveram vários problemas aí Então não sei muito falando por cima Mas vamos ver E aí, vocês gostaram Muito obrigado de coração E valeu Falou E aí, vocês gostaram